Bom, tudo certo galera. Então, na semana passada eu passei um exercício pra vocês que não era pra ser terminado. A primeira lição era essa, não era um exercício para ser terminado. O que significa isso? Significa que a gente começou a implementar um jogo de Blackjack, né? Até no blog eu coloquei parte 1, não era pra vocês saírem jogando já, era pra implementar as funções bem calmamente, bem de boa, escrevendo o teste pra cada uma com o doc test, que eu mostrei pra vocês na semana passada também. Aí, ó, o exercício, eu vou compartilhar ele aqui. Então, assim, como eu disse, não era pra ser terminado, até escrevi parte 1, né? Então, aí tem umas regrinhas que eu expliquei pra vocês mais ou menos que eu tava me baseando nas regrinhas que tava no Wikipedia e nesse joguinho do UOL aqui. Eu só expliquei aonde eu tava me baseando, porque a primeira vez que eu passei esse exercício aqui, já é a segunda vez que eu tô passando esse exercício. A primeira vez teve muita divergência de regra, vamos dizer assim, porque cada lugar do mundo e, sei lá, do Brasil, os caras jogam de um jeito diferente, né? Sempre jogo de baralho tem dessas. Você já vê truco, né? Truco, cara, cada lugar que você vai do Brasil, o cara muda a regra. Do Brasil não precisa nem ser do Brasil, né? Às vezes é da cidade, você vai jogar em outra cidade, você já... O cara, não, ó, você tá fazendo errado aí, entendeu? Então, assim, eu meio que estipulei que a gente vai usar essas regras aqui pra não ter divergência de entendimento aqui. Aí, a recomendação. A recomendação... O jogo... Eu expliquei aqui que é complexo, né? A gente vai fazer algumas regras, em outros momentos escrevemos outras. Até terminar o jogo todo, baby steps, certo? Bem devagar, sem pressa e fazendo as coisas com segurança, né? Aí, eu tava falando do TDD, deixei um link aqui pra vocês do que que é TDD, da Wikipédia mesmo. É... Na Wikipédia, na verdade, tá bem vago o que que é TDD, né? Mas TDD, basicamente, consiste na técnica de você escrever os testes primeiro e esses testes irem guiando os seus passos pra você escrever o seu código. Por isso que é teste, driving, develop. O driving é a parte que vai ser desenvolvimento guiado aos testes. Ou seja, tem que escrever os testes primeiro pra isso guiar o seu andamento aí do código. O Elton, Rafael, só avisando que não vai dar pra ficar hoje. Pega a versão gravada e depois... Tranquilão, Elton, sem problema. Tranquilo, pode ficar à vontade. Aí faz pergunta lá, se não entendeu alguma coisa, a gente vai resolvendo aí. É... Aí, ó, até coloquei, utilize o módulo docTest do Python, conforme mencionei na aula 5, para escrever seus testes de maneira básica. O docTest, ele, na verdade, ele não é bem uma suite de testes automatizados e tudo mais, e pra fazer TDD, teste unitário. Cara, na verdade, o próprio nome já diz. O docTest, ele é muito usado pra fazer documentação desses caras, dessas coisas que você cria, certo? Só que, quando a gente não tem tanto conhecimento de teste, como é o caso da turma aqui, então eu escolhi começar bem devagar com o docTest, e depois a gente vai partir pra uma ferramenta um pouco mais robusta, tipo um unitTest, um PyTest da vida. Eu não conhecia o docTest, aprendi o acerto só. O acerto é legal, cara, também. Funciona, pra explicação que eu tô fazendo também funciona. É uma possibilidade. Mas aí, é... Isso, no Happy Numbers tem um acerto, exatamente. O Happy Numbers, galera, o que a gente tá falando aqui, é o vídeo que eu coloquei aí no chat, tá? Ó, vou até colar o link de novo aqui. Vale muito a pena vocês fazerem esse vídeo. O Henrique fez um vídeo sensacional. Esse Happy Numbers eu achei sensacional. É muito passo a passo, é muito didático. E se vocês pegarem, sem ter tanto conhecimento de PyT, vocês conseguem fazer. Vocês vão fazendo, vão acompanhando ele no exercício, e é um negócio muito legal. Recomendo. É meia horinha que vocês vão gastar com o vídeo, e mais um tempinho que vocês vão gastar digitando e tudo mais, e testando as coisas. O vídeo tem 30 minutos e 52 segundos. Tá? Então não é bicho de sete cabeças. Ó, Ricardo. Eu estou na área de teste há um ano e meio, já criei cenários e casos de teste estimativas para sistemas da Vivo com Soap Wii. Legal, cara. Mas em Python mesmo, Ricardo? Ou ainda não? Você estava mexendo com COBOL, né? Não, COBOL? Isso? Não, não. Não, não. O Python ou não, não. O COBOL? Entendi. Você monta o cenário do caso de teste dentro da ferramenta e chama a API lá do sistema. Aham. Entendi. Só vou dar uma prévia aqui da... É, só vou dar uma prévia da sua resposta aqui, senão a galera do vídeo que vai assistir depois não vai entender nada. O Soap UI, basicamente, o que o Ricardo falou, é uma ferramenta que já faz o teste, já é uma ferramenta pronta que cria o teste para você, né? É que você cria os parâmetros e se chama... no vídeo aqui, beleza? Se você quiser eu dar uma explicação mais aprofundada, digita no chat aí, que senão a galera se perde depois quando for assistir a aula aí. Legal, Ricardo. Então, eu não sei como é que funciona esse Soap UI, na verdade. Não sei se é parecido com o que a gente está fazendo ou não. Mas, assim, em Python, cara... Não só em Python, eu basicamente aprendi... Eu considero que eu aprendi a programar quando eu comecei a mexer com Python, que antes eu era um babaca. Não sabia muita coisa. Não estou falando que vocês... Não... Ó, fuja disso, não estou falando que vocês são babacas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, assim, a minha experiência com Java é bem pequena, bem pequena. Eu nunca escrevi um teste em Java. Eu nunca escrevi um teste em outras linguagens. Aliás, agora eu escrevi teste em Golang também. Ó, que legal. Mas o Golang eu aprendi... Eu comecei a aprender depois de Python. Então, assim, quer dizer, o Python também me ajudou com Golang. Me ajudou a pensar em coisas que eu não pensava antes, né? Mas, assim, eu nunca escrevi nada complexo de teste em Java, nem nada. Comecei a fazer esse teste em Python mesmo. Aí, bom... Então, voltando aqui, o módulo docTest, né? Para a gente usar, para a gente começar a escrever os testes básicos. E aqui, ressalto aqui, o jogo não precisa estar pronto até o final. Escrevam testes para as funções mencionadas abaixo e as implemente. Nem precisa ter nada abaixo do name igual a main, tá? O que significa isso? Não precisa ter nada embaixo do name igual a main. Ou seja, você não precisa criar o programa em si, ou a lógica em si do negócio. Se você tiver só as funções, já está bacana. Não estou falando que vocês não poderiam usar o name igual a main, certo? Estou falando que não precisa ter nada. Então, assim, é diferente. Se vocês podem usar para fazer umas brincadeiras lá, ver como é que está funcionando o negócio, não tem problema nenhum. Mas, não precisaria implementar nada. Não é obrigatório para o exercício. Aí, o exercício. Aqui tem o docTest básico dele aqui, ó. Que é basicamente o que eu vou continuar fazendo. Eu vou fazer um live coding de novo, aqui para vocês hoje. Eu comecei a resolver o exercício, mas eu achei que não seria tão legal resolver o exercício sem vocês estarem vendo eu resolvendo, entendeu? Eu acho que é mais legal vocês verem eu resolver, ver a forma que eu programo. Não que eu programe muito bem, longe disso. Mas, assim, pelo menos para vocês terem uma ideia de como é que é o pensamento do negócio. Como é que eu estou pensando para resolver isso. Às vezes aí vocês começam a comparar com o jeito que vocês fizeram e o jeito que eu fiz. E exatamente, vai palpitando. Isso aí é bacana também. É quase como se fosse um coding dojo. Só que com uma pessoa só no teclado. E vocês falando. Certo? Basicamente isso. Então, assim, aqui esse docTest foi feito na semana passada. Junto com essas duas funçõezinhas aqui. Que é o CreateDeck e o Shuffle. Então, o que acontece? Aqui, nessa linha, ele vai criar o baralho. Certo? Aí eu vou fazer teste CreateDeck. Que ele está criando aqui o teste para esse CreateDeck. Essa função CreateDeck. O Ricardo colocou qualister.com automação de teste em webservice com o SOP UI, parte 1. Eu vou dar uma olhada depois, Ricardo. Valeu aí. Se alguém se interessar por essa ferramenta aí que o Ricardo estava falando. Eu vou dar uma olhada como é que funciona. Bem, então, aí ele vai testar essa criação. E aí como é que eu testo essa criação? Cara, aqui basicamente ele vai ter retorno do seu próprio baralho. Então, você vai chamar essa função. E o retorno dela vai ser o baralho montado dentro dessa variável chamada deck. Aí aqui eu conto quantas cartas tem nesse deck. É um teste bem básico. E falho também, vamos dizer assim. Não é um teste muito aprofundado. Só que assim, eu vou conseguir pelo menos saber se ele criou aqui uma lista com 52 cartas. Por que eu estou falando que é falho? Que é falho, cara. Porque eu poderia ter um monte de número aqui, do 0 até o 52. E ele iria passar do mesmo jeito. Eu estaria contando uma lista do 0 até o 52. Aliás, do 0 até o 51, né? Porque do 0 até o 52 são 53. Então, assim, ele é meio falho. Mas, assim, para o que a gente queria aqui, está bem basicão para começar. E aí aqui eu pego as 10 primeiras cartas, certo? E guardo nessa variável aqui. Do 0 até o 10 vai ter as 10 primeiras cartas, certo? Aí eu vou testar a função shuffle. Quando eu fizer a função shuffle no deck, no baralho que eu criei aqui em cima, ele vai ter que embaralhar esse baralho. E aí o que acontece? Aqui eu estou testando de novo se da posição 0 até a posição 10 é diferente dessas 10 primeiras. Ou seja, aqui eu estou testando se eu conseguir embaralhar as 10 primeiras cartas que vieram no baralho, certo? Se eu conseguir embaralhar, se elas forem diferentes, ele vai me dar um true e eu conseguir o que eu queria. Esse teste aqui também não é muito grande coisa não, porque pode ser que em determinado momento, o que eu acho basicamente impossível, que o random não embaralhe as 10 primeiras cartas. Pode acontecer, né? Mas, cara, é muito difícil de acontecer, né? Calma para nós. Porque o random, teoricamente, o funcionamento dele, ele... Pelo menos uma dessas 10 aqui, ele vai mexer, entendeu? Mas é muito difícil de acontecer. Então, assim, vocês viram que o teste está bem básico, certo? Básico mesmo. Até no sentido de que coisas podem dar errado e, na verdade, não deveria dar errado, certo? Aí aqui eu criei um main, só para eu brincar aqui, para eu imprimir as cartas que eu tenho nessa variável deck. E aqui embaixo eu expliquei o que é cada função aqui que a gente tem que implementar. Então, eu vou fazer o seguinte. Como é que eu vou... Deixa eu pensar como é que eu vou fazer a dinâmica disso aqui. Eu acho que eu vou tentar compartilhar a tela inteira, mas eu acho que vai ficar ruim. Deixa quieto. Eu vou compartilhar o terminal. Qualquer coisa, vocês abrem o link do exercício aí no browser de vocês, que eu acho que vai ficar melhor. Porque, se não, se eu ficar com duas janelas aqui, vai ficar uma zona. Então, eu vou compartilhar meu terminal aqui. Que hoje, além disso, eu estava pensando em mostrar outra coisa para vocês. Eu acho que a gente já tem exercício suficiente. Já tem coisas suficientes, material suficiente, para a gente poder criar um repositório no GitHub. E, cara, isso vai ficar muito legal. Sabe por que eu estou pensando? Cada exercício que vocês fizerem, e eu fizer junto, eu coloco a minha solução e vocês colocam a de vocês lá no GitHub. Sacou? Vai ficar mó da hora. Se todo mundo puder contribuir, aí a gente consegue comparar fácil as coisas. Vamos ver como é a solução do Luiz. Vamos ver como é a solução do Fábio, do Ariê, do Ricardo, do Vinícius. E aí a gente consegue olhar fácil aquilo. Ah, eu quero ver como é que ele fez. Vamos lá. Aí você vê como é que ele fez, vê como é que eu fiz. E vocês podem também fazer um fork desse repositório em determinado momento. E colocar no GitHub de vocês. Então, assim, eu estou pensando em fazer um negócio bem estruturado. Escrever em inglês, igual eu falei para vocês na aula passada. Porque os gringos não vão saber ler seus códigos em português. E os gringos andam procurando pessoas aqui no Brasil para trabalhar com eles. Isso é muito interessante. Então, assim, basicamente, eu vou criar um repositório aqui. Que eu queria que vocês me ajudassem depois. Só que eu acho que eu vou ter que ir liberando permissão para vocês depois. Para ir contribuindo lá nesse repositório. Eu tenho aqui uma pasta. Essa aqui é a minha pasta que eu uso para projetos pessoais. Então, é home, rafael, repositórios, git e pessoais. Eu recomendo vocês fazerem uma organização aí de vocês. Se vocês acharem legal. E eu vou criar uma pasta aqui, chamada python study group. Certo? Eu vou colocar underline. Porque if, quando você usa if em módulo python. Não fica legal. Dá merda. Entendeu? Conselho que fica para vocês aí também. Sempre que vocês criarem um negócio, uma pasta aqui. Ou que seja um arquivo python mesmo. Que vocês pensam que pode virar um módulo no futuro. Cria com underline que dá menos pau. Tá? Eu já tive problema com isso. Então, aqui ó. Python study group. Aí aqui, o que eu vou fazer? Vou criar um readme. Bem basicão. Ó. Criar no vim mesmo. Chamar aqui python study group. Vocês já usaram o markdown alguma vez? Alguém não conhece o markdown aí? O markdown é uma linguagem de marcação parecida com o html. Que você vai colocando coisas aqui especiais. E depois ele formata o texto para você. Basicamente esse negócio aqui. Vai transformar esse cara num título. Ele vai ficar um pouco maior. Quando eu colocar esse sustenido na frente. Tá? Basicamente isso. E ele sabe que é... O github sabe que é markdown. Porque você coloca aqui readme.md. Tá? Então eu vou colocar aqui. É... É... Exercises Barra... É... Exemplos Exemplos Show Nossa, meu inglês é muito lixo. Só deixa eu... Deixa eu usar o meu amigo translate aqui. Pra me ajudar. Pera aí. Dois minutos. Sean in the study group. Pronto. Isso aqui vai ficar mais bonito. Sean in the study group. É... Ó. Readme bem basicão. Sem mistério. Exercises Barra... Exemplos Sean in the study group. Tá? É... Depois a gente melhora isso. Aí, ó. O que que aconteceu? Eu dei um git status aqui, ó. Ele falou Not git repository. Eu falo Putz. Vamos criar um repositório aqui então. Pra eu fazer isso de maneira fácil. Dou um git init. Tá? Aí aqui eu vou criar um repositório nessa mesma pasta. Quando eu dou um git status, o que vai acontecer? Esse readme ficou vermelhinho. Então eu vou adicionar ele nesse repositório. Mas eu ainda não criei o repositório no GitHub. Tá? Tô fazendo isso aqui pra vocês. Pra vocês entenderem como é que funciona o negócio sem o GitHub. Porque eu poderia ter um repositório na minha máquina sem ter nada no GitHub. Isso aí é possível também. E eles... Você... De qualquer maneira, você vai comitar as alterações e você vai ter um histórico das alterações que você fez. Mesmo que você não jogue isso no GitHub, é sempre legal você ter isso. Porque você consegue voltar a versão. Consegue ver o que que você fez no passado. Entendeu? É bem legal isso. Então, ó. Eu vou dar um git add. E vou colocar esse arquivo aqui. Ó. Agora ele ficou verdinho. Escrito new file. Beleza. Então ele já tá pronto pra comitar. E o git... O git também é uma mamãe, cara. Porque ele vai dando aqui o passo a passo. O que você tem que fazer no momento que você tá aqui, ó. Changes to be committed. Ou seja, ele falou, ó. Cara. Essas mudanças aqui é que você precisa comitar. A serem comitadas. Se você não quiser comitar. Você usa esse comando aqui com o file que você tem. Pra sair do... Do stage. Aí ele vai ficar vermelhinho de novo. Vou executar esse comando pra vocês verem como é que funciona. Ó. Opa. Ó. Ficou vermelhinho de novo. Tá vendo? E aqui, ó. Quando eu tenho um track de files. Ou seja, arquivos que não estão sendo rastreados, comitados e tudo mais. Não estão no stage ainda. Stage é uma nomenclatura do git também. Stage é o que tá ali no... Na gaveta pra você fazer alguma coisa com aquele arquivo. Basicamente. Tá? É... Então, ó. Eu vou adicionar ele de novo aqui. Git add read. Ó. Ficou verdinho. Git commit menos m. Add initial readme .md. Beleza. Fiz meu primeiro commit. Se eu der um git log. Eu consigo ver os commits. Que eu fiz. Tá? Esse código maluco aqui, ó. O hash do commit. Aqui tá o meu nome. Aqui tá a data. E aqui tá o que eu fiz. Tá? Aí agora, eu vou fazer o segundo passo. O segundo passo, eu vou criar o repositório. Lá no git. Ó. Eu tô aqui no meu browser. Tá? É... Vou lá no github. Eu já tenho um usuário aqui. Meu usuário é Rafael Henrique. Aí já tem um monte de repositório aqui. Tem a minha cara aqui. Pá. Não sei o que. Eu vou aqui nesse repositórios. Tá? Repositórios. E clico nesse botãozinho aqui. New. Aí eu vou colocar o mesmo nome que eu coloquei na pasta lá. Chama Python Study Group. Opa. Só que eu vou colocar com underline. É... Aqui eu vou colocar... Vou colocar o mesmo que tá escrito no readme. Porque eu tô com preguiça de pensar. O que que eu vou escrever aqui. Isso aqui dá pra mudar depois também. Se vocês acharem feio. É... Então a description. Exercises, examples shown in the study group. Tá? Eu vou deixar público. Porque o privado vocês têm que pagar também. Não sei se vocês sabem disso. No github. Se for repositório privado. Você tem que pagar. Um x lá. Pra ele ficar privado. Aí eu não vou colocar o readme aqui. Porque eu já criei um na minha máquina. Senão eu vou ter... Um conflitozinho pra resolver. Mas não quero fazer isso. E aqui eu vou deixar sem nada também. Sem gitignore. Sem license. Create repository. Beleza. Aí ele tá falando. Ó, cara. Agora você tem que fazer esse... Esse remote aí, ó. E ele fala aqui pra você. O que você precisa fazer. Pra que esse negócio comece a funcionar. É... Então, ó. Eu vou usar o SSH aqui. Que a minha chave já tá configurada lá. Mas... Qual que é a diferença? O SSH você precisa configurar uma chave. SSH. E colocar lá no... Na configuração do seu usuário do github. O HTTPS não. Você vai precisar só digitar o seu nome de usuário. E sua senha de usuário. No git. Tá? Toda vez que você for fazer um push. A gente já vai ver como é que funciona isso. Vou pegar o SSH aqui. E daí... Basicamente eu vou fazer essa linha aqui, ó. Só essa. Porque o espaço de cima eu já fiz, né. Aqui o git init, o git add e o primeiro commit eu já fiz. Então eu vou fazer essa linha aqui agora. É... Vamos voltar aqui pro meu terminal. Voltar pro meu terminal. Opa. Aí... Eu vou criar o remote aqui. Ó. Vou adicionar um remote. Criar não. O repositório já tá criado. Só vou adicionar um remote. Git remote add origin. GitHub, Rafael, bababá. Vai colocar toda aquela URL lá que ele me mostrou. Ó. Adicionei. Agora, como é que eu sei instalar? Git remote menos V. Ó. Adicionei meu primeiro remote. O que é o remote? O remote significa o lugar que você vai mandar as suas alterações. Tá? Você pode ter mais de um também. É... Eu aqui, por exemplo, só tô com o do GitHub. Eu poderia, por exemplo, criar outro pra mandar pro Bitbucket. E assim por diante. Tipo, não tem problema. Posso criar quantos remotes eu quiser. Tá? É... Aqui é o lugar, então, que eu vou mandar meu código. Tá? Agora, como é que eu faço pra mandar meu código? Ó. Dei um git status aqui. Ó. Tá tudo bonitinho. Nada pra comitar. E ele tá falando working directory clean. Então, eu vou fazer um push agora. Git. Push. Origin. Que vai ser o mesmo nome do remote que eu criei aqui, ó. Tá vendo? Origin. E eu vou mandar para o master. E eu vou mandar para o master. O master vai ser o meu cara principal lá no GitHub, vamos dizer assim, tá? É o meu branch principal no GitHub. Sempre que eu mandar para o master, ele vai ficar lá no GitHub, do jeitinho lá que eu quero, tá? Vamos dizer assim. Explicando bem basicamente. Ó. Mandei um push. Ó, mandou para lá. Agora, se vocês forem naquele repositório, vocês já vão ver que eu tenho o readme lá. Ó. Dá uma olhada no link que eu mandei no chat para vocês. Outra coisa que eu recomendo fortemente vocês darem uma estudada. No git, existe um projeto que é muito bacana. Chamado spawnknife.github. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Fork e repo. Deixa eu ver se é isso aqui que ele está mandando fazer. Your fork, spawnknife, under run, papapá, git clone. Deixa eu ver se é esse link aqui mesmo. Git remote, git remote, remote. Hmm, não é esse. Forking projects. Ah, esse aqui, ó. Esse link aqui, ó. Vocês podem ler e ir fazendo o passo a passo que ele manda você fazer nesse guides do GitHub. Porque ele ensina você, basicamente, a forcar um repositório. Fazer um fork do repositório. O que é o fork? Fork é você meio que copiar um repositório inteiro para o seu usuário. Aí depois, ó. Ele faz um clone desse fork. Making push changes. Making a pull request. Ele ensina, basicamente, como é que você trabalha para você contribuir com um projeto que tiver livre lá no GitHub. Certo? Isso é muito bom. Contribuir com projetos livres, hoje em dia, é um negócio que te dá uma certa visibilidade também. Tanto dentro do Brasil como fora. Inclusive, hoje eu vi uma vaga no Twitter de Golang, que o Avelino pediu para a galera. E eu achei muito curioso que na timeline que ele estava trocando ideia com a galera sobre a vaga. E os caras falaram assim, ó, eu estou mandando aí meu currículo para você e tal. Aí ele mesmo perguntou. Ele falou assim, cara, me mostra seus projetos que você tem no GitHub. Então, quer dizer, isso aí já vai ajudar na entrevista do cara, se ele for fazer uma entrevista, entendeu? Com certeza. Seja projeto seu, pessoal, ou seja projeto dos outros que você está ajudando a contribuir, tá? Então, fica a dica aí. Vocês já tinham feito, criado um repositório alguma vez? O que vocês acharam? Complicado? Tem dúvida? O Avelino é gente boa, cara. Eu assisti uma palestra dele. O banco de dados, ô Ricardo, é outra situação. Porque você, na verdade aqui, para o GitHub a gente vai mandar só o código. Só o código. Preferencialmente sem senha nenhuma, né? Sem nada de senha, pelo amor de Deus. Porque se vocês forem mandar algum arquivo de vocês de sistema que tiver senha, cara, qualquer pessoa vai ver. Qualquer pessoa vai ver. Vai entrar no seu sistema e vai zoar o barraco. Banco de dados, você também não comita, cara. Tipo, você não manda dado nenhum do banco de dados para o GitHub. Não, não perguntou besteira, não. Então, assim, você sempre manda código. Manda código e sem chave. Sem chave. Sem chave, sem senha. Sem usuário de sistema. Pelo amor de Deus. Que até teve um tempo que os caras me mandaram um... Eu não sei se eu... Eu acho que eu não vou ter. Mas, assim, tem uma barrinha aqui no GitHub, ó. Quer ver, ó. Vocês estão olhando minha tela aí, né? Tem uma barrinha aqui, ó. Search GitHub, né? Os caras, um tempo atrás, digitaram uma sequência de coisas aqui. É que eu não me lembro como é que é, que faz a pesquisa. Mas que ele deu, cara, mais de mil repositórios com senha de banco e usuário e tudo mais. E geralmente era coisa PHP. Porque os caras pegam, às vezes, aqueles códigos do Moodle, de coisa assim. Comita aqui, não tem muito conhecimento. Aí o cara comita aqui com a senha, com o usuário, com tudo aqui. E aí qualquer um consegue entrar no banco do cara, consegue entrar no sistema do cara. Vira uma zoeira só. Mas quem recruta só olhando seu código, não executa? Não, executar ele executa. Mas aí você tem que... Aí já é outro passo, entendeu, Ricardo? Você tem que criar um setup pra ele. De forma que ele consiga rodar o seu projeto. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo. Um cara que tenha banco de dados. Ó, esse cara aqui tem banco de dados, ó. Eu fiz um projeto no final do ano. Projeto? Não dá nem pra chamar de projeto isso aqui. Eu fiz um negócio no final do ano pra sortear um amigo secreto aqui de casa. Da minha família. E aí eu fiz deploy desse projeto num tsuru que eu tenho, um sistema que eu tenho pra fazer deploy no DigitalOcean. E daí, ó. Esse cara aqui, ele tem banco de dados. Só que o banco de dados dele não tá aqui, ó. Senha não tá aqui. Aí como é que eu faço a loucura aqui, ó. Deixa eu... Ah, esse aqui não vai ter senha, na verdade. Ele vai ter secret key. Deixa eu ver o que ele vai ter aqui, só pra explicar pra você. Ah, ele tem uma databasezinha aqui, só que é bem fuleira. Então, basicamente, ó. Só explicar aqui. Essa database, ó. Ela é um SQLite, ó. Eu falei que o arquivo, ó. É esse aqui. E eu falei o meu basedir. E eu passei aqui uma variável... É como se fosse uma variável chamada databaseurl. Mas assim, se o cara baixar esse projeto aqui. Ele só vai conseguir rodar depois que ele setar essas variáveis aqui. Entendeu? Ele não vai conseguir rodar esse projeto de primeira. Eu só não sei se eu deixei... Esse readme aqui tá uma porcaria, na verdade. Eu preciso até melhorar ele. Mas o... Tem um outro projeto aqui. Que é o do... Do WTTD lá. Que a gente tava no curso do Henrique Bastos. Cadê? Deixa eu achar ele aqui. Ele tá mais bonito um pouco. Tem um readme bem bacana. Então aqui, ó. É... How to dev. Clone repo. Create virtualenv with python 3.5. Activate virtualenv. Install requirements. Configure environment with .env. E run tests. Então assim... É... Esse cara aqui também não tem... Nenhum usuário do sistema. Nenhum banco de dados... Assim... Com usuário. Com senha. O cara que baixar esse negócio aqui... Ele vai ter que configurar um arquivo chamado .env na máquina dele. Para ele fazer o sistema rodar. Entendeu, Ricardo? Só tem código. Na hora que ele baixar, ele vai ter que configurar aqui. Qual que é o banco dele. Qual que é o usuário dele. Qual que é a senha dele. Entendeu? Fábio... Fábio... Por que não fez em Flash? Fez negócio pequeno em Django. Cara... Aí... Na verdade... Django aguenta também projeto pequeno. Não só projeto grande. Eu usei Django particularmente porque eu tinha banco de dados. Se eu não tivesse banco de dados, eu não ia usar Django. Eu precisava do... Na verdade o Django me dava tudo o que eu precisava. Eu precisava de um admin. Porque eu precisava resolver algumas tretas no banco. Caso a minha família fizesse merda na hora de sortear. Porque o sistema não está lá. Aquela maravilha. Eu precisava de banco. Eu precisava de form. Eu precisava de template. Então assim, eu precisava de tudo que o Django tem. É pequeno, é simples. Mas eu precisava de tudo que o Django tem. Não usei o Django à toa. Vamos dizer assim. Eu achei que ia ser mais fácil fazer em Django. Que no Flask eu ia ter que instalar o admin. Aí eu ia ter que configurar lá as paradas do SQL e Alchemy. Sim, exatamente. Mas é que eu achei mais fácil porque o Django já era full stack. Nesse caso, eu usei o Django. Estava fresco na cabeça como é que eu fazia as coisas também. Sei lá. Usei Django porque eu achei legal. Na verdade, não tem muito tipo de escolha não. Ah, tem um detalhe importante também. Que o Flask eu nunca fiz deploy de aplicação no Tsuru. E aí o meu deploy do Tsuru naquele projeto. Ele já estava pronto. Porque eu já tinha feito vários deploys em Django. No caso, quer ver? É esse arquivinho aqui. Tem o procfile. Que já estava em green unicorn. O Flask também dá para usar green unicorn. Não tem problema nenhum. E tem o Tsuruyama aqui que eu já tinha no esquema aqui também. Então eu deixei em Django. Mas sei lá. Não, claro que é fácil. Não estou criticando. Eu gosto para caramba do Flask. Mas é que estava, sei lá, cara. Estava fácil. Eu achei que estava fácil de fazer. Eu ia usar todos os recursos do Django. O Tsuru é no lugar do Heroku. Exatamente. Só que o Tsuru, ele é uma... É um pass. É um serviço de nuvem. É um sistema de nuvem. Só que é pessoal. Você que coordena lá a infra. Tipo, o Heroku, ele... Ele te dá o bagulho pronto. O Tsuru, ele te dá o sistema. E você tem que instalar em algum lugar. E você gerenciar ele. Entendeu? Eu gosto bastante. Eu coloquei um... Até quem quiser conhecer o melhor Tsuru. Eu tenho um post que eu fiz no blog também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só que tem... O post que eu fiz no blog está ainda sem banco de dados. Eu precisava criar outro post para explicar como é que eu instalo o banco de dados nele. No Tsuru. Ó. Então, assim. Aí tem um passo a passo. Como é que você cria. Não é difícil. Não é difícil depois que você já instalou, né? Porque enquanto você está instalando, eu achei meio complicado. Porque esse Tsuru Nao que eu usei mesmo, ele depende de uma versão específica do Ubuntu. Ele precisa de muitas coisas que são fixas, sabe? Ele não funciona em qualquer Ubuntu. Ele não funciona em qualquer plataforma. Vamos dizer assim. Tem que ser tudo do jeitinho que ele quer. A versão do Ubuntu. A versão não sei do que. Tem que ser do jeito que ele quer. Então, ele... Ele é meio travado esse Tsuru Nao. O Mint... O Nao não rola. O Nao não rola. Ele talvez o... Mas, assim. O Tsuru, na verdade, você precisa de um servidor. Eu, sinceramente, eu não costumo ver esse servidor Mint rodando por aí. Você tem servidor Mint? Porque isso aí não vai ficar na sua máquina, entendeu? Isso aí não vai ficar na sua máquina. O client você coloca na sua máquina. E o servidor vai ter que ficar num servidor mesmo. Entendeu? Ou numa máquina virtual que você quiser criar na sua máquina também, pra brincar. Também dá. Mas o correto é você deixar num servidor. É... É igual o Heroku. O Heroku tem a infra dele lá na nuvem. É a mesma coisa. Você vai ter que ter um servidor lá na nuvem. No meu caso, eu coloquei na DigitalOcean. Eu até especifiquei tudo certinho. O que você precisa na DigitalOcean lá. Que máquina que você precisa. Pra você poder criar isso aí. Eu gasto 5 dólares por mês. Só. Acho barato até. Pra fazer as brincadeiras que eu quero. É... Também o dólar não tá muito barato, né? Ficar pra nós. É... Mas enfim. É... Então assim... Voltando aqui... Vocês... Tentem fazer esse tutorial depois do Forking Projects. Que vai dar uma clareada nos conhecimentos de GitHub que vocês têm. Tá? Eles disponibilizaram um projeto lá do GitHub mesmo. Que chama Spawn Knife. Se eu não tô enganado. E... É. Esse projeto aqui. Spawn Knife. E esse Spawn Knife. Ele ensina como é que você clona. Aí ele manda você colocar o seu nome dentro do projeto. Pra você aprender como é que você faz um commit. Como é que você faz um pull request. Então eu achei bem legal. No começo eu fiz isso. Me ajudou. Eu aprendi de uma forma bacana. É... Bom. Então. Aí eu criei o repositório aqui. Agora vamos começar a codificar. Agora vamos ao que interessa. É... Julio Assange falou que a NSA fica monitorando o Debian. Controlando. Ah. Sei lá, cara. Será? Você já... Você já... Você já mandou um código pro Debian? Não sei se é muito verdade isso, cara. Porque... É um trabalho... Eu... Pra você traduzir uma linha do Debian. Uma linha. Cara, você demora... Acho que tipo... Sei lá. Três meses. Sabe? Pra traduzir. Só pra traduzir. Então... Não sei. Talvez seja alguma biblioteca proprietária fechada. Pode ser. Não duvido. É... Bom. Mas se controla o Debian, cara... Te digo pra... Digo pra você que se ele... Se os caras controlam o Debian... O Windows deve ser todo monitorado, então. Porque o Debian... Passa por uma revisão fudida de código. Fudida. E o Windows não. O Windows só a Microsoft que vê. Né? Né? Então. Bom. Basicamente, então... Criamos lá nosso repositório. Tá? Guardem essa URL aí depois. Que eu quero que vocês... Comecem a submeter os seus códigos lá. Aqui eu vou criar uma pasta chamada... Blackjack. Certo? Que vai ser o nosso joguinho. Ah. Antes disso... Acho que eu vou criar uma pasta... Exercise. Ah, não. Ah. Vou misturar tudo aqui. Vou deixar tudo aqui mesmo. Ficar mais bonito, eu acho. Blackjack. Aí... Eu já tenho... Aquele Blackjack começado. Né? Que foi o que eu coloquei no blog. É... Eu vou copiar ele aqui. E eu vou renomear ele. Chamar... Blackjack.py No momento... Essa pasta Blackjack... Ela tá sendo meio inútil, né? Acho que eu não vou criar essa pasta, não. Vou deixar ele na raiz aqui. Bom, beleza. É... Eu tenho três arquivos aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho o readme, que eu criei agora há pouco. Tem o... O ponto git, que vai tratar de toda a árvore de commits do git que eu fizer. Todo commit que eu fizer, ele vai ser arquivado aqui dentro, tá? E eu tenho aqui o Blackjack propriamente. Agora, se eu der um git status... Ele vai falar... Ó, cara. Tem um cara aí que não foi commitado. Só deixa eu ver se é essa versão mesmo. Por via das dúvidas. Beleza. Essa versão. Eu vou adicionar ele também no nosso repositório. Commit-m... Add... Basic Blackjack Exercise. Beleza. Push Origin Master. É... É... Bom, agora... Pra ser um pouco diferente, eu vou usar o Sublime pra gente poder fazer esse negócio. Que eu... O vinho eu acho ele muito bom, muito legal. Mas eu não tô muito acostumado com ele. Principalmente quando o código começa a crescer, assim, igual esse aqui. Que ele já tá ficando meio grandinho. Então, ó... Se vocês quiserem dar uma olhada no exercício, novamente... Eu vou colocar no chat. E o exercício que a gente tem, por enquanto, é isso aí. Vocês estão conseguindo ver bem essa tela? Tá tranquilo? Tá tranquilo aí, gente? Me dê um parecer... Beleza. É... Então... A gente tem isso. E a gente vai dar uma transformada aí. Primeiro... A gente vai sempre escrever o teste. Tá? Então... Ó... A próxima função que eu vou implementar é a função Hit. Nesta função, você comprará cartas e irá sempre remover uma carta do baralho original. Pois no momento que você compra uma carta, a mesma não poderá existir, mas no mesmo baralho. Certo? Aí eu até coloquei Pista. Deu uma lida na documentação do módulo Random. O Luiz, ele matou a charada. Ele até colocou lá uma dica lá no... No... No fórum. Da função Choice. O que a função Choice faz? A função Choice... Ó... Olhando pra documentação... Eu vou colar o link da documentação aí também. A função Choice... Ela... Retorna um elemento Random... De uma sequência... Não Empty. Ou seja, não vazia. Se a sequência for Empty... Ele retorna... Ele levanta uma exception chamada Index Error. Tá? Se eu passar uma sequência vazia, ele vai me retornar um erro. Ok. Então, basicamente, a gente já sabe como é que tem que ser isso. Certo? É... Eu vou aqui... Primeiro... Declarar a função Hit. Ó... Eu vou fazer o meu teste. A Hit... Ela vai precisar de um baralho. Tá? E a Hit... O que vai acontecer? É... Quando eu usar ela... Ela vai me retornar uma carta. Certo? Que vai ser Random. Então... Eu não vou ter como saber que carta que é essa. Esse é o primeiro problema. Se eu for fazer um teste... Eu não sei que carta que ele vai me retornar. Tá? É... Então, vamos usar o Hit. E esse Hit... Ele vai ter aqui... Vai retornar uma carta. É... Vai retornar um card. Quando ele retornar um card, ele vai guardar dentro dessa variável card. Tá? Aí... O que vai acontecer? Eu sei que depois que eu rodar essa função... O meu baralho não vai mais ter 52 cartas. Ele vai ter 51. Certo? Porque... Eu tirei uma carta aqui. E aqui eu vou fazer um comentário... Na frente desse código. Só pra ficar bonito. Tá? Nada mais. Teste... Hit... Vai se chamar. É... Então aí, ó... Eu tenho aqui... Eu peguei uma carta... Do Hit... E o... O tamanho do baralho diminuiu pra... Pra 51 cartas. Certo? Agora... O que a gente vai fazer? Primeiro... É... Deixa eu ver se eu... Ah, aqui eu não vou conseguir abrir o Python. Infelizmente... No Sublime. É... Eu vou compartilhar meu terminal de novo com vocês aqui. E aí... Eu vou ter... Já vou ter o teste criado. Então eu vou rodar o teste. Python... Menos M... Doctest... É... Blackjack. Ó... O que aconteceu aqui? É... Rodei o teste. Rodei o teste. E ele me falou aqui, ó... Na linha 12... No Blackjack... Quando eu vou testar o Hit aqui, ó... Test Hit... Ele tá me dando um erro. Exception. Name Error... Hit... Is Not Defined. Ou seja... Eu não defini nenhum nome Hit... No... No meu programa. No meu sisteminha aqui. Tá? Então, ó... Vamos fazer... Bem passo a passo. Agora eu vou abrir aqui de novo... O Blackjack... E vou definir um nome Hit... Ó... Só que eu vou sacanear com ele. Vou fazer bem passo a passo mesmo. É... O Hit... Ó... Eu vou criar um nome Hit... E vai ser None. Não vai ter nada dentro do Hit. Tá? Não vai ter nada dentro do Hit. E a gente vai ver o que vai acontecer. Eu vou rodar o teste de novo. Vou rodar o teste de novo. Vou rodar o teste de novo. E aí... Só deixa eu colocar esse terminal pra cima aqui. Pronto. É... Vou rodar de novo aqui. Python-MDocTest Blackjack. Ó... Agora... Ele deu outro erro. File Blackjack linha 12. Traceback. Ó... O que ele tá falando aqui. Type Error. Non-Type Object is not callable. Vocês lembram que eu falei na aula passada? O que que é um callable? O que que é um callable? Alguém se arrisca aí? Bota no chat aí. O que que é um callable? Arrisca aí, galera. Não tem problema errar, não. Um objeto chamável. Exatamente. Ele é um objeto chamável. É... O callable, ele vai ser um objeto chamável. Pode ser uma função. Porque uma função é um objeto chamável. Ou pode ser um objeto chamável propriamente. Você pode criar uma classe que gera um objeto chamável. Certo? É... Então... Nosso caso aqui, a gente quer uma função. Né? Eu nem tô olhando pro erro de baixo aqui, ó. Tem outro erro que ele tá falando. Ele falou aqui, ó. FailedExample, né? O Lendec é igual a 51? Ele tá falando que não. Tá retornando falso. Né? E era pra ele retornar true. É... Então... Vamos voltar lá e arrumar o que a gente fez. Bem passo a passo. Aqui, ó. A gente vai ter que criar agora o nosso objeto chamável. Eu vou fazer o seguinte. Vou criar um objeto chamável. Vai ser a minha função mesmo. Só que acho que eu vou colocar lá pra baixo. Só pra ficar mais bonito. É... Def, hit, deck. Eu tô recebendo deck lá em cima, tá? Só tô... Vou passar aqui. Se bem que eu não preciso passar. Vamos fazer bem passo a passo. E vou dar um return none. Agora ele é um objeto chamável. Né? Porque ele é uma função. Ok. Ele é uma função. É um objeto chamável. Vamos ver agora. O que que acontece? É... Nossa, também basta trocar de tela aqui, galera. Bom... É... Aí, ó. Vamos lá. Doctest de novo. Agora o que que aconteceu? Ele rodou novamente a linha 12. E ele deu um pipe error. Hit. Takes no arguments. Tá falando que tem... Tá faltando um. Um given. Certo? Então, é... A gente precisa colocar um argumento nesse cara. Ele não tem nenhum argumento aqui. Ou seja, ele não tem... Eu não tô criando ele sem parâmetro nenhum. E eu tô passando um aqui, ó. Ele tá falando, cara, você me deu um. Um given. Só que ele... Ele tá... Não tem argumento. Por que que você tá me passando isso aí? Então, eu preciso colocar um argumento aqui no hit, que vai ser o nosso deck. Tá? É... Então, agora... A gente precisa passar o argumento pro cara lá. Vocês viram que o desenvolvimento guiado por teste é exatamente isso. Você escreveu o teste e agora eu tô desenvolvendo baseado no erro que meu teste tá me dando. Certo? Teoricamente, se você escrever um teste corretamente, quando o teste passar, significa que você terminou o que você tava querendo implementar. Certo? Significa que tá tudo funcionando. Tá? Então, ó. Eu vou criar o deck aqui. Sublime Terminal. Será que tem no Package Control? Vamos ver aqui. Esse Package Control é uma maravilha, cara. Eu acho muito da hora. Vamos ver. Tem? Beleza. Sublime Terminal. Não. Não é esse, né? Sublime... Ah, é Terminal. Terminal. Ah, beleza. Vamos testar esse cara aqui. Tá instalando. Opa. Agora só preciso aprender a usar. O segundo passo. É... View... Onde será que fica essa desgraça aqui? Hum... 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 Command Palettes. Snippets. Builds. Macros. Find Selection. Ele tem uma... Uma View aqui embaixo dele que já tem um Terminal. Mas ele... É... Aqui, ó. Hide. Show Console. Só que eu não sei se nesse Terminal ele vai ter Python... Python 3. Deixa eu ver. Eu acho que não é. Ctrl Shift T. Vamos ver. É... Hide Console. Ctrl Shift T. Ah, é que... Ah, é que... Cara, eu troquei o atalho do... Não, mas esse Terminal... Esse Terminal aqui não é do Sublime não, que abriu. Pera aí. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Acho que eu vou compartilhar a tela toda mesmo. E daí a gente não sofre tanto. Só que aí... Deixa eu fazer uma motreta aqui que eu tô com dois monitores. Deixa eu fazer uma motreta aqui que eu tô com dois monitores. Deixa eu fazer uma motreta aqui que eu tô com dois monitores. Então, deixa eu fazer uma motreta aqui que eu tô com dois monitores.